Alô meu povo, alô Itamarandiba, alô toda a região, olha hoje mais um programa O Vale Caipira Quando eu saí lá de casa minha mãe fez um pedido, meu filho deixei de beber, eu falei Mãe, cachaça e mulher bonita, só largo quando morrer Alô galera de Itamarandiba e toda a região, nós estamos hoje num local maravilhoso Estamos no Sítio Vitória, aqui no Bar do Nivaldo e a Ana Hoje viemos fazer o programa aqui, um programa repleto de novidades Hoje nós temos muitas e muitas novidades Estamos aqui hoje com o meu compadre, o compadre está na área já Esse não larga o programa e é do programa Também está aqui sentado o Marquinhos, o bicho é fera no violão, mas fera mesmo E também o Daniel, a galera de Santa Joana Hoje nós estamos na estrada de Santa Joana entre Itamarandiba Vocês precisam conhecer esse local Durante o programa nós vamos apresentar um local para vocês Um local maravilhoso, onde serve uma comida deliciosa Um famoso frango caipira com arroz, verdura e muito mais Já chegamos mais cedo aqui hoje, já tomamos um café, um café delicioso Um queijo da região mesmo, né? Um cafezinho delicioso, um bolinho feito na hora, um pãozinho de queijo Nós estamos no programa O Vale Caipira Nem é para Itamarandiba só, mas para Minas Gerais, o Brasil todo Vale de Aquitonha E para representar o programa, hoje ela veio comigo de novo Não é mulher não, gente, é a cachaça do patrão A cachaça do patrão, essa é boa, viu? Cachaça do patrão, produzida na cidade de Minas Novas Ela vem patrocinando o grande programa O Vale Caipira Cachaça de Cana Caiana Você só encontra onde, ó? Cachaça do patrão, essa é boa Boca, é a cachaça, mas olha para você, vai a garrafa Olha que luxo, aqui não, viu? Aqui não, e também tem outra cachaça na mesa também Essa aqui veio lá de água boa É uma cachaça boa que serve aqui Ela é servida aqui no Bar do Nivaldo, aqui no sítio Vitória É uma cachaça deliciosa Daqui a pouquinho, eu tenho certeza que é uma Marquinhos Nós vamos experimentar ela, não é Marquinhos? É luxo, viu? O que tem de bom, a gente tem que experimentar mesmo, né? Também vamos agradecer Itacaltri Se você quer uma roupa de qualidade Uma roupa Caltri Procurem a Itacaltri Chapéu de qualidade, com todas as marcas Olha o estilo dessa camisa Olha o estilo, sacudidos Quando eu saí da casa, minha mulher falou assim É, dois, você tá que tá Eu pensei que ela ia falar que eu tô bonito Não, a camisa que é bonita Mas realmente a camisa é maravilhosa, confortável A calça também, a marca raça Tem várias marcas lá, sacudidos Botinas, das melhores qualidades Vocês encontram onde? Itacaltri Nosso amigo Maílson Mandou um forte abraço também O meu churrasqueiro tá representando Ele veio lá da Ponte Nova Aí pra você ver como que o programa Ele tá, ele tá Cada dia que passa Os dias vão passando Os meses vão passando E o programa recrescendo Mas ele cresce, graças a Deus A ajuda de vocês Nós precisamos que vocês compartilhem Divulguem pra nós Hoje tá vindo lá de Juninho da Ponte Nova Além de Juninho tá vindo Ele veio, conheceu o programa Vem representar a Ponte Nova Ele também tá tomando conta de churrasqueira Bebe igual um gambá também, viu? Daqui a pouco você vai ver rolando dentro da água aí O Juninho tá aí Lembrando que tem festa também do Juninho Daqui a pouco vão passar as datas As programações Tem festa na Ponte Nova A cavalgada mais top De todas as regiões Lá na Ponte Nova Ponte Nova entra a estrada de Itamarandiba A Capelinha Próxima Mandingueira A galera toda humilde Simples demais Uma recepção calorosa Vocês vão encontrar essa grande cavalgada No mês de outubro No dia 16 Isso mesmo Lá em Ponte Nova Lá vai ter Fabinho dos Teclados Leia Lã E muita coisa Olha os meninos da Viola Também vai tá lá também Lá na grande cavalgada da Ponte Nova Bora lá Bora então falar de música Se nós tão falando de cavalgada Nós tem que falar de música E a carne que nós estamos Vamos comer aqui hoje Vem de onde? Lá da Casa de Carnes Itamarandiba Qualidade total Pode procurar lá Casa de Carnes Itamarandiba Lá na rua Sr. Franklin Na cidade de Itamarandiba Os meninos é top Uma Cê tá doido A equipe qualificada mesmo É Então passa lá na Casa de Carnes Itamarandiba Tá do meu lado Meu cumpadre Ô cumpadre Acabou né Você não vai largar o programa mais não Não vai não né cumpadre É bruto Passei na casa do cumpadre Onda com o mato Falou assim Ando Eu perdi eu Eu pensei que ia perder O cumpadre Perdeu por quê cumpadre? Ele agora só fala no programa O Valo Caipira Nós tá junto E tomei um café lá Tomou uma Coca-Cola lá Mas o cumpadre é cumpadre E eu conheci A qual é melhor ainda O Fusquinha do cumpadre É luxo né É cumpadre No próximo programa Não coloca o Fusquinha Mas moção pro Fusquinha O Fusquinha do homem E até televisão É Eu mostrei o Fusquinha É tá Daquela televisão Passa nada errado não né cumpadre Não Passa nada né Ah É bruto Então vamos lá falar de música Vamos começar nas primeiras músicas Com a dupla Marquinhos Que é daqui né Marquinhos você trabalha aqui né Marquinhos Que ajuda aí o Nivaldo Isso Isso mesmo Diz que eu saí o braço direito dele Fiquei sabendo disso É bruto Diz que eu tenho uma cerca caindo Nivaldo grita Ei a cerca caiu Quem vai tomar a conta da minha é Marquinhos Ah não sei o que Deu um pavê na encanação É Marquinhos Diz que é pau pra toda obra É bruto E Daniel Daniel eu conheço Daniel um tempinho a mais Porque ele tirou carteira na onde? Na autoescola Itamarandiba Você também tem que tirar carteira na autoescola Itamarandiba Excelência em aprendizagem É É isso mesmo Daniel Habilitou lá? Não vou falar tudo não né Fala tudo não Só falar que habilitou? Foi lá mesmo Bom demais Então vamos falar nas músicas Vamos começar a tocar um então E aí o canal não conta o caso? Vamos contar um casinho rapidinho? Só pra quem não vai contar um casinho E bom ainda Eu vou até mandar um abraço Eu vou até pegar o nome dela aqui Rapaz Eu conheci uma mulher lá em Em contagem Que é lá dos Alambique D e R Alambique Rose Berranteira Vou mandar um forte abraço Olha lá A mulher é humilde demais Mas toca um berrante E é bonito né Nossa senhora Bonito é o berrante ou a mulher? A mulher é decebora Essa não é A mulher é top demais Rose um forte abraço pra você Conheci você Foi muito legal conhecer você E toda a equipe aí da D e R Alambique Lá em contagem Se você quer montar um Alambique Uma produção de cachaça Pesquise lá D e R Alambique Nossa Eu nunca vi daquele jeito Um atendimento excepcional Uma humildade E a Rose tá lá E toda a sua equipe As meninas trabalhando Trabalhando sério mesmo Parabéns aí Gostamos muito Vamos mandar uma música pra você agora aí Viu Rose Compadre Como é que é o caso? Nós vamos contar um caso Do cara que Ele lá ia pra praia Num carro Aí ia pra praia Aí o guarda parou ele E ele tá lá Aí ele perguntou Vai pra onde? Eu vou pra praia Nesse carro sim Tem carteira não Tô aprendendo agora Na arte escola de Itamarandiba O que que você começou? Comecei ontem Mas tá com o carro hoje? Sim Documento Tá lá no cinésio Cinésio É cinésio Tá lá no cinésio despachante Arrumando documento Tá andando o cacinho Dentro do documento? Sim O senhor vai pra praia Eu vou Mas nesse caso do senhor Eu vou ter que rebocar ele O senhor não pode ir desse jeito Dessa forma É a mulher oiou aqui Sou pra Ô senhor guarda Entendeu? Não vai na conversa dele não Porque ele tá bicudo Ele tá bêbado Ele não sabe o que que ele fala Não tô sabendo o que que ele fala Mas não fosquinha não, né? Não, não Não fosquinha não Aí ó O padre Chegou um padre numa cidade O cara novo, bonito E começou aquele negócio Vai numa casa Vai numa outra Pra quem tá nas casas É Com um irmão pra lá Pra rezar Tá, tá Ali o povo começou a gostar do padre Um dia ali almoçava na casa Outro dia já tava na outra Um dia tinha um aluno vermelho E ele gostava de lá, né? Nossa senhora Quem será isso, hein? As irmãs Pediam pra sair Pra lá Olha o problema aí Tá, vai Um dia bateu numa porta Um dia o cara abriu a porta O cara é pelado Você tá doido? Nu Nossa senhora, irmão O que é isso? Você tá sem roupa aí O que é isso, seu padre? Aqui nós fazemos uma brincadeira aqui As mulheres Nós tampamos o ódio das mulheres E elas tem que pegar No pingulinho de cada um Pra saber de quem é o pingulinho Ah não, eu vou embora Mas, seu padre O nome do senhor Tá muito falado Eu só falo no pingulinho do senhor, seu padre Ei, compadre Essa foi boa, hein? Vamos embora lá então Tocar a moda? Bora Vamos chamar então Em oferecimento da Autoescola Itamarandiba Galera, segue lá Itamarandiba hoje As redes sociais Vocês vão acompanhar tudo lá Autoescola Itamarandiba Eduardo Primo Locutor Segue as páginas lá pra nós Vai ser um prazer Ter vocês juntos Bora lá Ei E eu já vou nela, viu? Já vou nela Vai lá, Daniel O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Tão se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Mas tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Veja aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Veja aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Aqui não fica pau Aqui é a arueira pau pesado Trembão é uma coisa boa Vocês já viram aí que essa turma é boa Aí está o cumpadre na sanfona Essa sanfona Essa é a outra né cumpadre Essa é essa Essa estava bem guardada Essa estava bem guardada Tem muitos anos Essa sanfona tem até um ano mais ou menos Um ano É porque ela estava meio de escola E eu mandei Dar uma lustrada nela Então está aqui o cumpadre com a sanfona O Marquinho está aí Chamando o trem no violão E o Daniel Bora tocar mais uma Cantar mais uma Vamos lá Chama para nós aí O Daniel está bom O que você sonhou essa noite? O Daniel sonhou? Sonhou Uai Daniel Mas não foi com você É isso aí gente Beleza então vou lá Daniel Sonhei com você? Eu não sonhei com você não Não Marquinho Beleza Ele falou que sonhou mas vamos ver Eu sonhei com uns tremzinhos Vamos lá seu Zé Vamos lá Sonhei com você também seu Zé Vamos lá Sonhei com você que anota seu técnico Depois de muito tempo acordado Nem sei já cansado De tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Sonhei com você Sonhei com você Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E tô rindo E estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida De um delírio De felicidade Em soluto você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Você vai falar do peruí Que é assim? Peruí é gostoso E matando a paixão recolhida No delírio De felicidade Em soluto você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E aí Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver A cruxé xé na terra Não é coisa boa Se nós estamos falando de música boa Cachaça boa Daniel está tomando uma cervejinha aqui Não é culpado? Está tudo organizado aqui Até o que tem na mesa? Até uma paia para fazer um paieiro Um fumo, uma faca Aqui é DG O trigo tem que ser roxo Olha o que está chegando para nós Aqui Está bem que tem um queijinho ali Delicioso Olha o que está pegando aí Aqui Vem da casa de carnes de Itamarandiba Olha o estilo dessa carne É qualidade mesmo Quando eu falo com vocês Que é qualidade Pode confiar Viu? Que aqui é qualidade Casa de carnes de Itamarandiba Nosso grande amigo Sley Os caras É bruto demais Vamos embora comer uma carninha agora Comparado Uma carninha Com uma gordurinha Cárninha com uma gordurinha dessa Nossa Quando você pega uma gordurinha dessa O que você acha? O que você acha? Não Pegar uma gordurinha dessa O que nós vamos fazer? Adivinha Aquela Cachaça Cachaça do patrão. Cachaça do patrão. A melhor carne do preço que está aí, nós estamos comendo carne aqui? É ué, aqui não, menino. Onde tem o melhor preço, né? Aqui não. Boa, não é? Vamos lá então. Essa merece, mano, merece? Tem que ter, não é? Cachaça do patrão. Cachaça do patrão. Bebe? Mas não bebe muito não. Bebe com demoração. Vamos experimentar, se é boa? Pode experimentar. Aô! Ei, patrão. É muito bom. Eu vou tomar uma gola aqui também, para nós cantarmos mais uma e tocarmos mais uma. Vamos lá. Com oferecimento da Autoescola Itamarandiba, Itamarandiba hoje. Casa de Carnes Itamarandiba, Itacautri. Vamos lá, mais uma para nós. Estou achando que eu vou mais aqui. Fica à vontade. Vamos aí, Daniel. Vamos pegar aí, Daniel. Pega um pedaço aí, cumpadre. Vamos lá. Só o olho. Vamos lá. Realmente. Bom demais, não é? Que maravilha. Vamos lá, então? Mais uma? Mais uma para nós. O cumpadre está aqui. Não é, cumpadre? Deixa você mastigar primeiro para saborear a carne, hein? Gostouzinho, né? Enquanto eu vou mastigando, e eu aproveito para o balão safando e... Daniel! Vamos! Essa música é próxima a sua, né? Hoje eu sei, né, cara? Por causa dele, gente. Essa música é o Daniel. Só que o João Paulo não está, não. Já era, já era o João Paulo. Vamos lá, então, gente? Vamos lá. Canta mais uma lá, Manola. Essa música vai ser. Eu gosto de cantar essa música. Eu gosto de cantar essa música. Eu sei porque que é. É porque só fala assim. Outra vez eu cheguei tarde. Só chega tarde a casa. É, mas antes eu era igual ao Lula. Eu não sabia de nada, mas hoje eu sei. Você sabe? É. Então vamos lá, então. Outra vez eu cheguei tarde. E te encontro acordado. E me olha com desejo. Mas não me pergunta nada. Sente o cheiro de outra alguém. E o cheiro de outra cama. Mas me abraça com ternura. E juro é que me ama. Tenho te esquecido tanto. Nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços. Em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa. Então minha te encontrei. Descobri que eu te amo. Quando eu te abracei. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia. Se só com você faça amor me devora. Enquanto isso nós vamos conversando um pouquinho aqui. Aqui nós estamos mostrando a paisagem do local. Olha a beira do rio. O cara quiser vir trazer uma varinha pra pescar. Pode ficar a vontade. Né. Os lambarizinhos né. Nossa senhora. Tem pescado que nada. Tem pescado que nada. Mas um lambarizinho é bom demais. Um lambarizinho fritinho. Uma cachaça do patrão. Uma cervejinha gelada. Oh trem bom. Viu coisa trem bom demais. Então aqui nós estamos mostrando o local. Pra vocês verem. A Ana mais univaldo fez uma área aqui em cima aqui. Vocês vão ver aí nos vídeos. Uma área. Mas eu vou falar com vocês. Top demais. O coberta. Local bom. A sombra boa demais. Pra vocês né. Pedir as suas porções. Tomar aquela cerveja gelada. Aqui tem vários tipos de porção. Viu. Tem vários tipos de porção. Vocês podem chegar. Pedir sua porção. Pedir um frango. Com arroz. Pode pedir. Você pode. Não precisa trazer a carne pra assar não. Então. Aqui tem a carne aqui também. Viu. Você tem a carne espeta. Tem a carne grelha. Tem a churrasqueira. Tem o carvão. Aqui as entregas. A churrasqueira. Do jeito já. Só no ponto. Você chegar e colocar a carne. E comer aquela carne deliciosa. É igual nós estamos fazendo aqui. Né. Casa de carne tamarandiba. Essa é a melhor. Não adianta. Essa é top. Bora lá. Ô compadre. Ô compadre. E como é que tá. Esses dias. Como é que você passou. Passou bem. Tá dormindo bem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Sossegado. Só esperando a aula de nós. Fazemos. E hoje. Um lugar mais bonito. Certo. Bom demais. Gostei demais. Sabe por que a gente não manda um abraço? Sinés despachante. É. Não posso esquecer dela não. Porque a gente tá lá vendo nós lá. Tá. Cabeça branca. É. Gente boa demais. Vamos mandar um abraço também. Carinho dentista. Carinho dentista. Gente boa demais. Muitas pessoas. Fina. 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 Né. Gente da alta qualidade. É. Vamos mandar um abraço pra quem não que nós tivemos lá na Lapa Clube. O Nen. Nen. O Nen da Lapa Clube. Nen Família lá. A Edna. A Edna. Tem a Edna. A Edna agora. A Edna agora tá lá no Rancho do Neu. É. Nós já estivemos lá. Em breve nós vamos voltar lá de novo no Rancho do Neu. A Edna é lá. A Meca. Isso. A Edna vai ter o Robério e os seus teclados no dia doze de outubro. Vai ter lá na Edna Robério e os seus teclados. Lá na Autoscoa do Temerandinho eu tenho ingresso vendendo lá. Primeiro loto trinta reais já compra já pra ir pra lá na festa da Edna lá. Mandar um abraço pra Miguelzinho né. Nós estivemos lá também no Miguelzinho. Miguelzinho gente boa mano. O Miguel falou o dia que nós quisermos gravar lá. Nós podemos voltar. Queria aproveitar agora também e mandar um grande abraço pro amigo. Gilberto do Teté. Gilberto do Teté. É. Ele tá producinando a Viola. A Viola. É ele que mandou a Viola. É isso. Não. Manda um abraço. De onde que ele é? Lá do Pinheirinho. Pinheirinho. Galera do Pinheirinho. Gente boa demais. Gilberto. Meus amigos o Daniel e mais o Joãozinho né. É ué. Isso mesmo. E Raiz de Minas. Bão demais. É. Mandar uma abraço pro Raiz de Minas. O Daniel e o João Norberto. Os caras é brutos viu. Bora lá mais uma. Quando que vai? Com uma carninha primeiro. Então vamos fazer mais aqui. Vamos fazer mais aqui. Agora não? Agora não. Vamos fazer mais. Cuidado que vocês quiserem. Pode ficar à vontade viu. Pra comer aí Daniel. Bora lá. Depois eu vou contar uma história aqui. Vou ter que ter com meu pai. Lá da companhia. Não beleza. Tranquilo. Agora é o seguinte Daniel. Vamos lá. Você recebeu ligação ontem. E eu vou tomar mais uma. Cachaça do patrão. E eu tive que falar pra ela. Que já tinha outro lugar. Não tinha jeito mais não. Já era. Felizmente. Tinha que fazer isso seu velho. O que o ador de um avô faz? Isso aí. É pro outro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Se dizem. Emplorando o meu perdão. E pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente. Mergulhada em solidão. E só agora percebeu. Que o seu grande amor. Sou eu, que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu Sem cura e sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar João de Barro não constrói, prefere a lugar moradia A coisa tá tão feia que a giripoca já não enfia Sabiá tá riscando mamão à noite Pra comer do outro dia Esquianda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu E ainda eu sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu Sem cura e sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Vai pra lá, tome cabeça Já tem alguém no seu lugar Agora já era, perdeu o Playboy Bom demais, hein? Olha, top demais O pessoal em casa com certeza tá gostando Porque é talento da nossa cidade Os meninos moram aqui em Santa Joana Moram em Santa Joana, né? Então, tipo assim, nós temos um salento da nossa cidade Estamos onde? No Bar do Nivaldo Mais conhecido como Bar do Nivaldo Sítio Vitória Entre a estrada de Itamarandiba a Santa Joana Quem não conhece, vale a pena conhecer Vocês tem que vir a conhecer Comer o melhor frango com arroz caipira Pode vir aqui, tem carne Não precisa trazer carne, não Aqui tem a carne, acende a churrasqueira pra você Tem carvão, tem as melhores porções Cerveja, né? O Alisson Alves tá ali atrás das câmeras Só tá na Heineken Ah, meu Deus do céu Só tá na Heineken Só tá na Heineken Só tá na boqueta gelada Cerveja gelada tem que ser isso mesmo Então vocês tem que vir conhecer o local Beleza? Bora lá Tem mais uma no canto? Como é que é a compadre? Vamos contar a piada Vamos lá, vamos escutar a piada do compadre Tem que ter a piada do compadre Você gosta de dar umas piadinhas, né? Piadinha boa A piada vai falar de quê? De mulher? De o que que é? Mais uma do padre Do padre? Seu Zé hoje tomou conta dos padres Não Vamos lá O negócio é o seguinte O padre tomava conta de um convento Tinha as irmãs lá dentro Eu chamava o padre Antônio Então ele cuidava lá Ficava lá cuidando das irmãs Aí o padre viajou Viajou E as irmãs ficavam sozinhas Aí no meio da rua Eles tinham um jumentinho lá O que que os pião fez? Pichão sabe que bichão ia tentar, né? Pio não é Foi lá e cortaram o pinguim dele E jogou lá dentro do convento Pô lá dentro As irmãs levantou Tá mexendo Aí o pinguim Ô minha Nossa Senhora Mataram o padre Antônio O pinguim dele tá aqui E pega daqui Carrega dali Pôs ele numa toalha Aí o pinguim do padre Antônio Aí eu vi um cara passando Ô minha Zimãs O que que você tá chorando? Mataram o padre Antônio O pinguim dele aqui É porque as irmãs já conheciam Nossa É com o padre e suas histórias Mas tem uma do padre também, filho? Tem a do padre Daqui a pouco você vai contar do padre Você vai contar a primeira A do lá de Rondônia? Eu tenho um pouco de medo de contar Porque envolve Coisa de caçada e tal Mas no Ibama não Não, não Isso aí há anos atrás também, né? Nós amemos do Ibama, oi? Porque antigamente meu pai era caçador Escuta o papo da Rondônia Meu pai era caçador Mas aí nós morávamos na Rondônia E lá antigamente era mata Não sei se hoje ainda é do que jeito Eu lembro dessa história Aí Você sabe que toda a vida As coisas não eram fáceis pra ninguém Passavam até necessidade Ficuldade demais Hoje o povo tá falando que carne tá cara Mas tá todo mundo comendo carne Todo mundo com uma carninha Principalmente lá do... Chama lá Na casa de carne da Marendina Aí meu pai Nós na Rondônia Eu era pequenininho Eu tava com uns 3 anos E tinha um irmão mais novo que eu Minha irmã menorzinha aí E os 7 mais velhos que eu ainda Querem carne, comida E era difícil Meu pai pegou esse pingarda Eu tinha uma frota daquela de... 6 10 tiros Aí lá vai pro mata fora Tinha um trio assim As matas grandes, cara Ele lá vai caçando Caçando um bichinho pra... Pra tratar dos meninos Pra tratar dos meninos Comida, né? Aí beleza Ele foi e viu um bicho Matar velho E deixou na beirada do carreador Na hora que eu voltei Falei assim Se eu matar mais um Na hora que eu voltar Eu vou e veio trazendo tudo Chegando no final Chegando no final Lá só tinha uma... Uma bala na... Na espingarda, cara Sim E foi e viu os dois Que a titui junto Perte um do outro Eu falei Meu Deus Meu Deus O que que eu faço Só tenho uma munição E vou atirar no outro E correr Como é que eu faço Pra matar aqueles dois Ele lembrou que eu tava com o facão E foi lá E pegou o facão E enfiou na terra assim, ó A boca pro lado dele Com o corte pro lado dele E afastou uns metros E mirou a boca do facão Aí partiu a bala Uma banda foi numa Outra no outro E matou Conseguiu matar as duas No mesmo tempo Aí beleza Aí Rapaz, ele ficou alegre Essa é boa, viu Não Não, essa é boa Eu gostei dessa Vai lá Quando ela passa pra frente Um bicho bateu na asola Era um macuco Vem E nem era pra morrer A bala tinha traçado No catitud Passou no macu Que matou ele Aí depois o meu pai Olhou pra frente assim Tinha um rio Tipo esse aqui, ó O rio Madeira O rio Madeira Lá na Rondônia O rio Madeira O barranco alto assim Ele olhou Os correntes aí no barranco Primeiro ele escutou Mexendo na água Ele olhou uma piabanha boiando lá A bala pegou assim no rio E ela boiou Pegou nela e matou ela E a bala não entra nem água Aí ela bateu Mas matou a piabanha e subiu E meu pai olhou no barranco assim Tem descendo lá Que eu vou olhar O papaterra que tava no barranco O cabalo pegou Pegou também O mel O mel escorre no barranco Com uma pinga dessa, hein? Uai! Aí beleza Mas meu pai não tinha vazio pra pôr o mel O mel até não querer mais lá E deixou, mano Ele até escorre pro rio abaixo E o coração dele cortava de dó Mas que eu desperdiço Passando nessa cidade em casa Eu tô desperdiçando Aí ele voltou pra... Pegou a banha O macuco E chegou os bichos lá E o pai falou assim Vou pegar o facão Quando ele foi pra pegar o facão O cabo do facão mexeu Eu tinha enfiado ele em cima de um tatu Meu tatu tava lá quase morrendo Verdade 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 Eu era pequenininho Mas eu lembro Você lembra? Eu lembro ainda Verdade, verdade Aí beleza Quando ele pegou o tatu E juntou no meio do bagulho Aí guardou o facão Que foi e falou Oh meu Deus Eu tava precisando tanto De uma carne E matei bastante coisa Mas Não, fez a fatura Agradecer a Deus Graças a Deus Lá ia passando uma asa branca A verdadeira Pegou a linda Seguidito Pegou a linda Seguidito Esse dia Meu pai conta isso até hoje Pergunta pra você ver Ô Deus Eu quero O que é mais importante Nessa história Que eu quero conhecer seu pai Não quer dizer não? Não É o Jim né Aqui em Santa Ana É o Jim? Bebe uma cana Não Eu vou levar um lindifinha Pra eu conhecer Com essa Vai lá Eu tô precisando pegar uns bichos Eu tô precisando pegar uns bichos Eu tô precisando pegar uns bichos Essa aí foi boa Ô cumpadre Um homem desse Não precisa comprar carne não Ele tem sorte com caçar Tinha né Hoje não aguenta mais não A gente tá com 71 anos Rapidinho do tatu Que a gente tá falando tatu O cara saiu de tarde Pra caçar tatu Lá lá no meio do mar Caçando os tatu Achou Eu tinha pegado dois Eu tinha matado dois Mas num outro sistema Reburrado E enfia o dedo Na capunda dele Cacunda É isso mesmo É Aí quando lá Andando tatu O cara gritou Enfia o dedo Mais na costela dele Aí o tatu Aí o pato Mas peraí Vocês veem cá Só eu fazer sacanagem Bora lá então Vamos lá Canta mais uma Vamos lá Chama pra nós Vamos fazer O povo agora tá aqui Que é isso da música Vamos começar aqui então Pra Como você falou Como é que chama Casa de Cauter Itacauter Itacauter Isso Pode procurar lá Já que é Itacauter Vamos fazer uma música No estilo lá Estilo Cauter Vamos lá Bora aí que é boa Então essa é pra você Emaeus Itacauter E essa música Pra meu coração Tá cheia de emoção Uma emoção Já tá aqui Essa música é boa É pra Itacauter Vamos lá então Bora mandar lá Pode mandar Vamos lá Abasteceu Hoje o meu coração Tá afim de emoção Tá afim de alegria Daqui pra frente É assim que vou viver Eu não quero nunca ver De tristeza ou agonia Quero um amor Quero festa Quero um par Quero aliviar a barra Jogar a paixão pra fora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a volta No bailão Mandar a tristeza embora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a volta No bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar 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 Pula, 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 pula Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar 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 Pula, 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 pula Vamos gritar Uhul Só alegria O braço em cima Só alegria Batei no palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batei no palma Só alegria É esse aí É esse aí É esse aí De tristeza De tristeza ou agonia Quero amor Quero festa Quero par Quero aliviar a bar Jogar a paixão pra fora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a volta No bailão Mandar a tristeza embora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a volta No bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar 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 Pula, 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 pula Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar 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 Pula, 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 pula Vamos entrar Uhul Só alegria O braço em cima Só alegria Batei no palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batei no palma Só alegria Só alegria Só alegria, Daniel Vamos, já que tá falando de alegria Vamos naquela de um milionário da Rico Qual? É assim Quebrei a taça da maçã Essa é boa Ah, não é assim Putebol tomar cachaça Cachaça do patrão Eu vou beber uma de 10 redondas Vamos mandar buscar uma para nós Enquanto o outro tá lá só na Rainy King Eu vou beber só a Skol Vamos beber uma Skol Putebol dessa também Você vai na Skol ou Rainy King Vai na Rainy King ou na Skol? Vou aqui na Na cachaça do patrão Do patrão Você tá querendo a patrão? Tô gostando da patrão Vamos comer a carninha? Vamos com o pai Pega a gordurinha aqui Uma gordurinha dessa nem cachorro come Não Casa de Carnes Itamarandiba Olha a carne tá top Viu? Parabéns aí Viu? A equipe lá é bruta mesmo Itacautry Galera tem Itacautry Já pescou de jiqui? Meu pai um dia Foi armar um jiqui na beirada do rio Nós trabalhávamos lá em Santa Luzia Nós íamos no início da semana E no fim da semana a gente voltava Aí meu pai fez um jiqui lá E armou no riozinho Que tinha lá perto do Ciro Rabelo Mais daquela região lá Aí lá armou E pôs uma espiga de mil Que diz que tem peixe que comer Piau? É E pôs lá Não tinha outra coisa pra pôr Pôs uma espiga de mil Aí deu na sexta-feira Nós íamos Vim e falei Vou tirar o jiqui daqui Que não pegou nada Segunda-feira nós íamos voltar Aí a vez pega de hoje até a segunda Aí tirou ele pra fora E deixou pra lá de fora Na segunda é só chegar Joguei dentro do rio de novo, né? Quando ele chegou lá no hotel Ele olhou nada de jiqui A pessoa roubou meu jiqui Não Aí Ele Olhou a cordinha Tava lá Tava dentro do rio Aí a Saracura veio Viu o milho lá dentro E entrou no jiqui Pra comer o milho Entendeu? Entendi Tava lá de fora do rio Na época Aí nisso veio um gato E viu a Saracura E entrou também E brigando lá E pá Rolou E caiu dentro do rio E nem um dia Que meu pai chegou Tava lá E tinha entrado uma traíra Depois Entrou uma traíra também Meu pai Chegou lá Tava uma traíra E a Saracura E o gato lá Morto Entendeu? Só traíra Eu lembro disso É verdade Agora o pai desse homem é bruto Eu quero conhecer o pai do homem desse Vamos lá? Vamos falar das festas? Ou vão na música? Vamos falar das festas? Então vocês aguardam só um minutinho Rapidinho Por isso eu vou comendo É, vai comendo aí Comendo e bebendo Comendo e bebendo Né Nós vamos falar das festas As festas da região Que vai ter Né Os eventos E as promoções também As promoções também Que vai ter Né Então Quero que vocês prestem Muita atenção Nos eventos Que vai ter Em toda a região nossa Né Vai ter muita festa Vocês tem que participar Com a gente Participar conosco E na grande festa Beleza? Vamos falar então No primeiro evento Ok Tá do lado aí Né Primeiro é o feirão da CNH Feirão da CNH O que é isso? É lá na autoescola Itamarandim Para todas as categorias Todas Categoria A, B, C, D e E Né A autoescola mais completa Da região Então lá vai ter O feirão Está acontecendo Esse mês todo De setembro Então vale a pena Vocês ir lá Né Ver como funciona Entre em contato Com a equipe A equipe vai estar De prontidão Para atender melhor Né É preço Melhor do Brasil Pode ir lá no feirão Da CNH Beleza? E vamos falar também Da festa da Penha Né Penhense ausente Vai ser no dia 23 a 25 de setembro A grande festa Lá na Penha Um abraço Um abraço Para Cristina Fróis Né Nosso amigo Edson Sassá Vereador lá na Penha É Eu vou fazer um esforçozinho Né Para estar aí no sábado E eu vou estar No evento Durante o dia e a noite Eu vou passar na Penha A galera da Penha Sempre faz uma recepção Muito legal Com a gente Muito boa Então vai ter a festa da Penha Vai ter beco do sábado Na sexta No sábado tem a tarraxinha É A famosa tarraxinha da Bahia Do Brasil Tarraxinha original Domingo também Tem a banda vanguarda Né Dia 25 de setembro A grande cavalgada Da Arrasta Arrasta Poeira 25 de setembro Né A grande cavalgada De 25 de setembro A grande cavalgada Em Minas Novas Vai ser em sentido Minas Novas Ribeirão do Meio Então vocês tem que participar Dessa grande festa Voltando um pouquinho aí Né A produção vai colocar aí Tem Senador Modestino Né Senador Modestino Vai ser no dia 24 No sábado Nós vamos Eu vou estar lá Né A locução vai ser Eduardo Primo Né O Duda Autoescola Com a minha equipe Vou estar Em Senador Modestino Mando um grande abraço Pra todo Senador Modestino Meu amigo Tiririco Guto Né Atila Que fez nós o convite Então nós vamos participar Dessa grande festa Uma grande locução Nós vamos estar Marcando presença aí Beleza No dia 14 A 16 de outubro Vamos pro mês de outubro Outubro tem onde? É a mais esperada A grande cavalgada Da Ponte Nova Né Pra falar em Ponte Nova Nós temos que lembrar Que o Juninho da Ponte Nova Ele tá aqui hoje Né No programa Ovalo Caipira Vem conhecer E nós já colocamos Pra trabalhar também Até o churrasqueiro nosso hoje Né Ele tá participando aí também Então vale a pena Vocês lembrar Dessa data 14 A 16 de outubro Vamos estar A locução minha também Eduardo Primo Duda Autoscova E toda a minha equipe Vamos estar Na grande cavalgada Da Ponte Nova Shows Vai ter vários shows Né Vai ter O Fabinho dos Teclados Né Também vai ter Os meninos da viola lá Né O Tião Os caras É bruto mesmo Vocês tem que vir Lei Alamo Grande Forrazão Né Então vai ser que dia 14 A 16 de outubro Nós vamos estar Em compromisso Marcado em Ponte Nova Na grande cavalgada E mandar um abraço Pra todos Pra Ponte Nova Beleza No dia 7 A 10 7 A 9 De outubro Né Vamos estar onde? Na grande festa Do Peão de Boiadeiro Na cidade de Aricanduva Então a locução Também vai ser minha Também vai ter O Ronaldo Feitosa Vamos estar lá Comandando a Arena Dia 7 A 9 De outubro Eu vou estar lá E toda a minha equipe Shows Montaria em Toros Todas as noites Né De sexta a domingo Show com Bondi do Forró Na sexta Juliana Bondi do Forró Vixe Aí é separação De casamento A mulher Ela Nossa Ela está disparada Ela canta muito E vai estar lá Bondi do Forró E Juliana No sábado Vai ter Antony Gabriel Patronzinho do Pizê Também um grande forrózão Antony Gabriel Está espontado No Brasil E no domingo Tem a final do rodeio Show com Lourenço Torival Portões abertos Sorosilva Também vai estar lá Então vai ser onde? Em Arikanduva A grande festa do peão boiadeiro Manda um abraço lá para o nosso prefeito Valdeir Coimbra E também nosso grande secretário de cultura Rogério Fernandes E todos em Arikanduva No dia É Vinte e cinco Voltando em setembro Tem o dia vinte e cinco Domingo Vinte e cinco De setembro Desse mês Tem a grande cavalgada em Vendinhas Capelinha Eu vou estar lá Duda Altscola e Eduardo Primo Na grande locução Precisamos da companhia de vocês Grande show com o Sérgio Silva também E os amantes da viola Vinte e cinco de setembro Manda um abraço para toda a equipe Da Malharias Eif Malharias Eif Sérgio Silva Que vai estar cantando lá No dia doze de outubro Também tem Roberto e seus teclados Lá no Rancho do Neu Da nossa companheira Edna Dubar Nós vamos estar lá presente também Dia doze de outubro A grande cavalgada Beleza? Marquinhos, chega para cá Marquinhos Traz a viola para cá Vamos cantar e vamos Vamos alegrar A galera está aí em casa Eu vou pedir a vocês para compartilhar Seguir as páginas lá As redes sociais Itamarandiba hoje Alta Escola Itamarandiba Eduardo Primo Locutor Segue as páginas lá Para vocês ver o programa O Vale Caipira Feito com a maior produção para vocês Hoje estamos no sítio Vitória Que é no bar do Nivaldo Mais conhecido como bar do Nivaldo Entre a estrada de Itamarandiba A Santa Joana Venha conferir Venha degustar o melhor Melhor almoço Melhor comida As melhores porções Cerveja Olha lá Peixinho Peixe Aqui tem de tudo Eu nunca vi um trem desse não E a equipe aqui do bar Do Cidio Vitória Do bar do Nivaldo É top Viu? As meninas que tomam a conta da cozinha Uma higiene total Viu? Vocês tem que conhecer É boa mesmo Porque a bovina Eu vou mostrar a mesa Para vocês aí Para o almoço Vamos lá? Eu não vai cantar Saudade da minha terra Saudade da minha terra Vamos lá Oi, cumpadre Oi, cumpadre Que que me adianta Viver na cidade Da felicidade E não me acompanhar Adeus, paulicinha Do meu coração Dá pro meu sertão E eu quero voltar E a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Botando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado ferrando Fabiá cantando No dia que te vá Para essa danada Chorada, velho Sou da imensa Do campo e do mato Do mato do regaço Que corta as campinas Ao domingo eu ia Pra sete canoas As lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Naquela peçança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Oh Nossa Senhora Meu santão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade Tem tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me erguem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo sozinha Mas essa morena Tão suave o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Oh, paixão Não faz assim comigo Você me mata, Fred! Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Parei de partida Pra terra querida Que me viu nascer A luz do sonhando O galo cantando O liambo e a luna Escurecer A lua prateada Cariando as estradas A relva molhada Deu do anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Aqui não! Chexena! Entrei! Eu também é bruto demais! Segura! Aí sim, bonito demais! Parabéns mesmo! Tá vendo como é que as coisas? Tem hora que nós Não dá valor O que nós temos Primeira coisa A gente tem que dar valor É a Deus Agradecer a Deus Esse é o fundamento A manhã da gente Que a banda vai cantar É a velhinha da casa Aí o que acontece? E tem hora que a gente Fica assim Gente, mas vamos lembrar De um cantor Vamos lembrar de um artista E nós temos artistas Na porta nossa Nós temos Né, cumbá? Na cidade de Camarandia Mas em Santa Giona Há vários artistas Nesse vocês Tá provando Que vocês são artistas E o povo Que tem em casa Onde tiver Tá gostando, viu? Com certeza Tá gostando Bora cantar mais uma? Vamos lá! Zé Rico, né? O Zé Rico Inesquecível O Zé Rico Era o cara É, vai Zé Rico Vocês vão ver aí Melhor aí Vamos lá Então pra ocupar Zé Rico Nós vamos Pra falar da cachaça Do patrão Telefone é preto Mas não é café Eu sou bom de bola Não, mas não sou pelé Sou bom no tap E melhor no pé Sou ruim pros homens E pãozinho Para as mulheres É, amém O sol que andava Meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso Da mulher querida As lágrimas secaram Para sempre Sua presença Mandou a saudade embora Não sinto mais Tanto ansiedade louca Quando de amor Estava quase morrendo Sentiu seus lados Para a vida Me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor Vale tudo na vida Só o amor É a inspiração Sem amor A esperança É perdida Por amor Escrevi essa canção Só o amor Vale tudo na vida Só o amor Só o amor É a inspiração Sem amor Esperança 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 É perdida Por amor Escrevi essa canção Aquele não Pica pá Vai jogando Enquanto isso Vocês vão ficar sossegados Viu compadre Marquinhos e Daniel E o bambu está gemendo O bambu está gemendo Nós vamos apresentar O almoço Que serve aqui Que o pessoal pode vir A degustar Da melhor culinária Vou dar uma volta aqui E a Ana já está aqui Me aguardando Aqui Primeiramente quero agradecer A Deus por estar aqui Chegamos aqui Agradecer a Deus Vocês estão aqui Estão com a Maravilha Pela grande recepção Pode ter certeza Que o pessoal de Itamarandiba Nem só de Itamarandiba Mas toda a região Gosta daqui Porque aqui é um local Família Isso Nós ouvemos muito falar Nem só de Itamarandiba Mas toda a região A gente vai falar Mais do barro de Itamarandiba Aqui é sítio Vitória Mas o pessoal já fala Lá para o barro de Itamarandiba Ah, vamos lá para o barro de Itamarandiba Lá tem frango Lá tem cara assada Então E é por quê? Porque vocês plantaram a semente E hoje São bons Tem a família que vem junto Tem a equipe que você tem Que trabalha aí com você Que te ajuda Isso tudo é um respaldo Que vocês construíram Então parabéns Pelo grande espaço E nas câmeras Nós já mostramos aí hoje O pessoal conheceu Quem não conhece Vem conhecer Só com o moderno Que vocês fizerem Com a cobertura Onde trazendo Melhor conforto Para o povo de Itamarandiba E toda a região Entra a estrada De Itamarandiba E Santa Joana Mas vocês tem que vir A conhecer É top É maravilhoso O local Viu? Beleza? Vamos lá então Mostrar o almoço Daqui a pouquinho Já vou também almoçar O pessoal pode vir junto Para vocês conhecerem O melhor almoço Vamos lá Aqui tem um tomatinho A verdura A salada Tem um alface O tomate E alface Vocês encontram aqui Viu? Vocês encontram em outro lugar Não Aqui É o famoso Angozinho Angozinho Aqui sim Poranguinho Macarrão Não pode colocar Angozinho Não pode não Tem que ter um angozinho Tem até um pastelzinho Passão de queijo De carne Pastel de queijo Presunto com queijo Então vocês trabalham também Com os pastéis Olha Criançada deve montar em cima Gosta Não pastel Não pastel Gosta É bom demais Também tem o peixe Poção de tilapa Olha pra vocês verem Que que é isso Aqui sim Aqui dá pra tomar cachaça Uma não É duas Ana Tem um molhinho Pra passar o peixe Pra acompanhar o peixe Né Ketchup A famosa frita Batata frita Com mussarela Também serve aqui Também tem A linguiça caseira Linguiça caseira É caseira Viu? Com a mandioca É a porção que serve aqui Né Né Isso Nossa senhora Hoje o O Everson da Onde está morrendo de boa Hoje vai morrer Infartar É Filé com fritas Filé com fritas Olha pra vocês verem Que porção Encontra aqui Viu? Filé com fritas Essa é boa Essa É a predileta Né Vamos lá no franguinho Então Vamos tampar a panela Aqui Esse é o Caneludo Olha pra vocês verem Que que é isso Frango Frango Não é um frango não É um galo O tamanho das coisas do bicho O arroz O macarrãozinho É que usa E o feijãozinho Calda Delicioso O cheiro está Uma delícia Comida caseira Comida da roça Né Esse É a melhor coisa que tem Não adianta a gente Querer inventar Muita coisa Isso aqui É rústico Local maravilhoso Uma paisagem Né Aqui vocês escutam O pássaro cantar Vocês escutam A água correr Né Tem umas duchinhas também Que se você quiser Tomar uma duchinha Pode ficar à vontade Em breve tem a piscina também Né Uma escada A gente tem que subir a escada Devagarzinho Passar a passo Nós subimos Né Vou convidar você Vamos atravessar por aqui Que dá para passar tranquilo E nós vamos fazer uma oração aqui Para agradecer a Deus Sem Deus não É a equipe É o A equipe Aí as crianças As presentes A equipe pode vir aqui Comigo aqui Por favor Vamos fazer uma roda aqui Que vai dar certinho Entendeu E vai dar mais do que certo Vamos lá Pode chegar mais próximo Vamos fazer Vamos chegar aqui perto Aqui Que vai dar certinho Para nós Ô Marquinhos Chega para cá Marquinhos Marquinhos Chega para cá Marquinhos Aí Aqui Vem cá Daniel Chega para cá Daniel Aqui Aqui dá certo Quer ver Como o espaço é bom Deixa eu barcar Marquinhos No meio aqui Eu vou ficar aqui Pega o cumpado Olha se está dando certo aí Deu certo aí Isso Aqui Eu tiramos o chapéu Um minutinho Não faz mal Aqui está Nós estamos No bar do Anivaldo Mais conhecido Mais sítio Dona Vitória Entre a estrada Tamarandiba A Santa Joana E aqui está A patroa Como diz Né E está todos Da família Todos os netos Né Está Os meninos Da Viola Também A equipe A Eva Me emocionária A Paola A Leite Isso E está faltando Mais algumas Mas Está faltando Mais algumas Bebeu de mais outra É Essa que está aqui Hoje Então nós vamos fazer uma oração Porque Sem Deus Nós não somos nada E quando a gente chega Num local Que a gente é bem recebido Igual nós fomos recebidos Né E todos que vêm aqui É bem recebido A gente tem que agradecer A Deus Porque Se não tiver Deus Nós não temos nada E a gente Estamos vivenciando Muitas coisas ruins Né A pandemia Ela vai liberando Graças a Deus Estamos no ano Que Né Que Está muito Conturbado Muitas coisas Já vêm acontecendo Mas se Nós pegarmos com Deus Com certeza As coisas vão eliminando Né Nada mais justo E nada melhor Independentemente Da sua religião Nós rezamos Um Pai Nosso Um Ave Maria Agradecer a Deus E fortalecer Esse local Que nunca falte aqui No Nivaldo No Cid Vitória O melhor Que chama o pão de cada dia E a saúde Para eles E para toda a família E para todos Que visitam aqui Bora lá De mãos dadas Né Um Rezão Pai Nosso Um Ave Maria Independentemente Da religião Que Deus é um só Nós temos que respeitar A todas as religiões Vamos lá Pai Nosso E você que tem casa Vamos para rezar Só te agradeço Seja o nome Venha a nós Seja o nome A nossa vontade Assim na terra É isso aí Vamos lá então Galera Os meninos Vão voltar Para o lugar deles Os Fera na Viola E o cumpadre Enquanto isso Eu vou almoçar Né Só você que vai comer Não Depois vocês vão almoçar Também Eu vou experimentar O tempero Se sobrar Se sobrar Eu vou experimentar O tempero E vocês vão tocar Mais uma Pega lá Marquinhos Vamos tocar Se tudo o que faço Marquinhos Marquinhos Vai sentar aí Eu vou lá almoçar Ele é folgado Ele é com meio lagadão Esse aqui falando Ré maior Se tudo o que faço Você acha errado Do que você quer Não é certo Pra mim É melhor cada um Chegue o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Até os gestos meus Lhe provoca briga Você se irrita Xinga e me odeia Xinga e me olha Só de cara Ou feita Sinal que entre nós Tudo chega ao fim E aí? Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora O seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver os problemas Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para que não existe Só você mulher Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora O seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver os problemas Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para mim não existe Só você mulher Essa é a última vez Que lhe vejo Somente fim de ver Adeus Me partir Não vou nem sequer Pedir um beijo Sei que seria Inútil Sei que seria inútil Pedir Não precisa mais Virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Para mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu morri Já fui picado de cobras Corpinho e caranguejo Tenho veneno no sangue Para tudo Eu dou um jeito Meu corpo é vacinado Contra qualquer ferimento Mas picado de mulher Confesso que não aguento Perdi a ilusão Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi O meu sonho De amor Morrer Quando no seu coração Eu morri Ota noja Vou deixar o prato Um pouquinho Porque a comida Está deliciosa Bebeu, bebo Não deixou o homem comer Então vamos embora lá Quero agradecer a todos Estão assistindo o programa Pedir a vocês Que compartilhem Divulguem para nós Quem não conhece O local Venha conhecer Bar do Neivaldo Cid da Vitória Sentido E Tamarandiba A Santa Joana Venha para cá Venha almoçar Venha Passar seu final de semana Ficar à vontade É um local Que vai acolher você bem Vale a pena Você conferir E conhecer Beleza? Então Vamos terminando É O Evo O Jornal Vamos finalizando Agradecer mais uma vez A Deus Agradecer a recepção Aqui da Ana Nivaldo Todos os equipes Agradecer também Itamarandiba Hoje Nosso amigo Alisson Alves Também Também o Evo O Evo No Jornal Agradecer A Autoescola Itamarandiba Agradecer Itacaltri Casa de Carnes Itamarandiba Pode procurar lá E siga as redes sociais Manda um abraço Para minha família Que está nos assistindo A minha mãe Minha esposa Meus filhos Que Deus abençoe A cada um de vocês Estamos juntos Fechou? Fechou Quer mandar um abraço Para alguém? Obrigado Um abraço para todo mundo Todo mundo Eu vou mandar um abraço Para minha família Isso O combate está lá Esperando um abraço O combate está lá Só nas botucas Será que você dá as unhas Não vai mandar nada Para mim hoje? Será que eu estou arrumando Outro casamento? Ixi Olha o problema aí Então vamos cantar a saideira Do Saideira? Isso Tem mulher que namora Isso Não namora é ruim Mete o pau nela E bate E põe o Ricardo Para sair fora Vamos lá então A última aí Que Deus abençoe Fica com Deus Até a próxima Com fé em Deus Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar Tu me chama Que jeito eu estou Eu tiro a roça do mar Sua lamora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Passa o corpo e manda embora Tem Muita sogra encrenqueira e tem viola em brulhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os viola em brulhão com meus vestes tão quebrado Bahia do Rio Barbosa, Rio Grande, Deus Getúlio Em Minas, Deus do Celino, de Santo Joano, eu me orgulho Paulista não nasce por um barrocha, o rei das coxilhas Bahia do Ninguém Contesta é um brasileiro que brilha Quero ver o cavalo de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás o meu pagode está mandando Embajar um padromiro em Brasília é o soberano No repique da viola calasteia o chão goiano Vou fazer minha retirada, despedi dos paulistanos Adeus que eu já vou embora, que o almoço está me esperando